Deputado Kim. Presidente, peço para subscrever este requerimento, acredito sim que seja de competência da Comissão de Administração analisar um ato e um caso que antes de qualquer coisa é improbidade administrativa. Primeiro você ter pressão interna do Ministério da Saúde, como o próprio ministro, ex-ministro disse, para liberar medicamentos sem comprovação científica, é improbidade administrativa, e receber e não denunciar a oferta de propina ou pressão para que seja pago propina também o é. E digo mais, se a justificativa do ex-ministro é de que ele não aceitou propina e por isso havia pressão política para que ele saísse, isso significa que o novo ministro aceitou pagar essa propina, isso significa que o novo ministro cedeu essa pressão política e é fruto dessa indicação de quem fez pressão para receber de propina. A palavra de um ex-ministro de Estado não pode ser, ele não pode dizer o que bem entender. Duvido muito que ele compareça, não sendo ministro a gente não tem mais o poder de convocá-lo, e o general Pazuello aí é o famoso general de 10 estrelas ali, muito bem narrado ali pela legião urbana, então coragem não é um dos seus maiores atributos, mas sem dúvida nenhuma ele deve ser responsabilizado e deve dar explicações sim ao parlamento sobre oferta de propina, de quem foi e o porquê ele não levou isso às autoridades, porque ainda que ele não tenha aceitado, só o fato de oferecer propina já é crime e também já é ato de improbidade. Obrigado, presidente. É o que o deputado Kim Kataguiri está relatando, nós vamos pedir, considerando uma série de nuances, é um projeto complexo, conversei inclusive anteriormente com o deputado Kim Kataguiri, merece uma melhor discussão e nós pediremos sim a votação nominal para que esse projeto seja retirado de pauta, e me parece que há até um deputado Kim Kataguiri como relator, obviamente que fez um estudo bem apurado, mas tanto a jurisprudência brasileira, como a doutrina inclusive, o Kim quase se formando em direito, e eu já formado há muitos anos, mas sempre dedicado ao estudo ainda do direito penal, processo penal, e a jurisprudência brasileira, tanto do STF como do STJ, em especial do STF, e a doutrina em geral assevera que o presidente da república não é submetido à improbidade administrativa, apenas a crimes de responsabilidade, os professores de direito dizem que isso não é possível, e além do mais, o que são os protocolos com relação ao enfrentamento da pandemia? Nós ainda não sabemos, nós vamos saber exatamente os protocolos, os acertos dos protocolos, quando nós muito provavelmente sairmos da pandemia, hoje vimos que ainda estamos aprendendo, buscando know-how para fazer enfrentamento, então dizer que o ministro da saúde, um prefeito, um governador, um presidente da república está acertando, está errando, nesse momento, inclusive imputando uma possível improbidade administrativa, é algo na minha visão complexo, grave, e portanto merece sim esse projeto ser melhor discutido. O deputado Sanderson tem razão quando diz que a jurisprudência do STJ, do STF, os administrativistas reconhecem que o presidente da república não sofre processo de improbidade, porque a natureza do processo de improbidade é cível, não é penal, apesar da sanção ter o caráter penal. Justamente por isso, no relatório, nós tratamos, em relação ao presidente da república, aos governadores e aos prefeitos, especificamente na lei 1079, que é a lei de crimes de responsabilidade. Sobre a mudança na lei de improbidade, isso é para gestores estaduais e municipais, sem dúvida nenhuma, deputado Sanderson, isso está especificado dentro do relatório, como dita aí corrente majoritária da doutrina. Sobre o entendimento de vossa excelência, de que é complicado julgar, né, se um gestor agiu de maneira correta ou incorreta dentro da pandemia, a avaliação de vossa excelência também está correta, né. Nós não temos certezas sobre a atuação dos gestores públicos na pandemia. Agora, o que a lei de improbidade administrativa determina, e o que a nossa Constituição determina como princípios do direito administrativo, né, então a legalidade, a publicidade, a eficiência, a moralidade, é justamente de que o gestor, independentemente de estar atuando certo ou errado, o gestor tem direito de errar, porque ele é humano, ele precisa atuar com fundamentação técnica. É isso que exige a nossa Constituição e exige a nossa lei de improbidade. Então, acertando ou errando, ele precisa trazer o respaldo técnico no seu ato administrativo e, inclusive, aquele respaldo técnico o vincula, né, no direito administrativo, decidir é vincular-se. Aquilo que o agente público utiliza como justificativa do seu ato administrativo deve ser seguido nos atos administrativos posteriores. E é justamente isso que nós trazemos nesse relatório, deputado Sanderson. E é justamente isso que nós trazemos nesse relatório, né, no direito administrativo. Obrigado.